Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui na loja Moda Feminina Atacado e Varejo que está aqui no Albrás, no Shopping Albrás, shopping maravilhoso né gente? Que fica aqui na rua Rodrigues dos Santos, número 91. Essa loja é uma loja de blusinhas elegantes e lindas pra você usar aí no dia a dia, no trabalho. São muito bonitas gente e eu vou apresentar pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você deixar o seu joinha, marcar a presença aqui, deixando aquele like maravilhoso e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal e fica comigo. E eu vou apresentar pra vocês as peças gente, olha que blusinhas lindas, eles trabalham com atacado e varejo tá? Só que eles não fazem envio gente, tem que vir aqui pessoalmente ou contratar assessoria tá bom? Mas as peças são maravilhosas e os preços estão maravilhosos mesmo pra esse tipo de peça que a gente encontra aqui no Brás. Então é uma blusinha super elegante né? Modesta, maravilhosa pra você usar com calça, com saia, fazer diversos loops pra ir trabalhar elegante e confortável. A loja vai ter outras opções de cores tá? E trabalha o tamanho P até o tamanho Plus. Já apresento pra vocês o tamanho do Plus ali ó. Esse modelinho aqui, ele tem um drapeado aqui na manga que deixa super elegante ó. Aqui ele é folgadinho tá? Então não vai ficar apertando o braço. Aqui ele tem um trançado, um decote gente, que eu achei assim perfeito. Com essa estampa também tá lindíssima, super vibrante né? Dá pra você fazer combinação com a calça preta ou a calça branca que fica linda. Esse modelo 35 reais gente, apenas 35 reais. E aí a gente vai pra esse modelo aqui também que é bem parecido com esse modelo anterior ó. Aqui a manga é igual tá? Com esse drapeado. Só aqui no decote é um pouco mais simples também, mas um decote bem comportado gente. Olha só o caimento dessa peça. Tecido crepinho tá gente? Aquele tecido que não amassa. Amassa pouquíssima coisa gente. Deixa a gente aí bem elegante com aquele... aquela cara de fresquinha sabe? Nossa maravilhosa gente, essa peça tá maravilhosa. Também 35 reais. Ele tem outras opções de modelo. Esse daqui tem botões no decote. Esses botões são funcionais ó meninas. E aqui ele tem esse babado pra dar um charme. Esse aqui é um modelo mais romântico né? Aqui tem lese na manga. Estilo como se fosse uma manguinha princesa né? Com elastex aqui ó. Em lese, todo furadinho, um pouquinho mais de transparência aqui na manga. Também tá muito bonito, 35 reais. Esse modelo de lese também diferenciado ó. Manguinha princesa também ó. Tá lindo esse modelo. Com decote mais simples. Essa cor também tá perfeita. Gente, uma saia preta. Sabe? Dá pra fazer muitas combinações. Modelo maravilhoso. 35 reais. E aí tem essa daqui que eu achei assim maravilhosa também ó. Decote mais arredondado. E aqui na manga ela tem um plintado. Olha que linda gente ó. E aqui a folgadinha ó. Perfeita também. 35 reais gente. E aí eu vou dar um giro aqui na loja. E vou mostrar pra vocês as opções de blusinhas que eles vão ter também ó. Tem esse modelo aqui também ó. Com esse detalhe aqui na manga. Botões na frente. Olha essa que linda. Olha as trançadas que eu apresentei pra vocês ó. Gente, só 35 reais. E dá vontade de levar uma blusinha de cada pra fazer combinações com as opções de calça. Calças e saias. Ó gente, tem muitas opções que ela vai ter aqui ó. Olha os modelos plus size. São todos esses ó. Tem modelo plus size de manguinha princesa também. Olha esse gente, que lindo. Olha só esse... Essa estampa. Tá muito bonita né. E são peças assim, bem elegantes e refinadas. Ah gente, também vai ter de alça mais grossa tá. Que é um modelo bem elegante também. Tem de gola alta. Olha essa que linda gente. Ah, deixa eu mostrar as de cima gente. Olha que lindas. Gente, sério. Dá vontade de levar uma de cada. Que são muito bonitas. E é uma moda que veste bem. Ele também trabalha com shorts. Short social. E outro modelo também. Gente, muitas opções ó. Muitas blusinhas, muitas cores, vários tamanhos. Tem também outras opções de calça. Mas eu quis focar pra vocês mais as blusinhas. Porque estão lindas demais. Gente, apenas 35 reais tá. Esses modelos aqui. Apenas 35 reais. Vou mostrar novamente o cartão da loja. Gente, eles não trabalham fazendo envios. Infelizmente tá. Só trabalham aqui na loja. Se você mora em outro estado. E quer essas peças maravilhosas. A gente tem que contratar assessoria. Tá bom? Mas a loja fica aqui ó. No Shopping Albras. Número 196 217. Que fica aqui na rua Rodrigues dos Santos. Número 91. Esse daqui é o WhatsApp. Tem um Instagram também. Pra vocês olharem lá as peças. Moda feminina. Atacado. E varejo. Lindas né gente. Me apaixonei. E é claro que eu vim mostrar pra vocês. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se você é novo por aqui. Seja muito bem vindo. Se inscreve no canal. E fica comigo. Um super beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.